Meu nome é Ricardo, eu faço estudo de engenharia civil e eu escolhi vir para Brisbane porque é uma cidade que eu me interessava bastante, eu sempre quis conhecer a Austrália e tive essa oportunidade. Estou gostando bastante, eu comecei há pouco tempo, tem três semanas, mas já estou cheio de trabalho para fazer. O que eu faço aqui basicamente é acompanhar os processos da fábrica para tentar melhorar e eu mexo muito com AutoCAD também, faço desenhos de peças, de partes que podem ser produzidas, tudo para melhorar o tempo dos processos. Eu acho que é uma oportunidade, a gente veio para cá para estudar e poder fazer um ano de faculdade no exterior com certeza é algo que vai acrescentar muito e você poder trabalhar então nem fala, é uma oportunidade bem legal.